Olá, Brasil! Sejam todos muito bem-vindos! Muito boa noite, muito boa noite a todos vocês. Digita para mim aí de 0 a 10 se você está conseguindo me ouvir, para mim saber se você está me ouvindo, se o som está bom para vocês aí. E também já aproveita e vai digitando também de qual cidade que você está falando aí, de qual cidade que você está assistindo essa nossa academia de hoje. Então, coloca aí de qual cidade você é e seu nome, que eu quero saber quem está aqui junto com a gente hoje. Coloca aí para mais ver, coloca aí. Deixa eu ver se você está ouvindo, o som está top, show de bola! Deixa eu ver se alguém mais está me ouvindo, vamos ver. Só o Dilmar falou que o som está top por enquanto. Gente, eu sei que tem um delay até chegar aqui, a gente sabe disso já como é que funciona. Então, tem um delayzinho aqui para a gente ver aqui. Coloca aí de 0 a 10 se está ouvindo os bons, está tranquilo para mim saber, tá bom? Mas está colocando o nome na cidade porque está me ouvindo, né? Então, boa noite a todos vocês. Que Deus abençoe e que a gente ajude vocês. E hoje nós estaremos aqui fazendo um treinamento incrível para vocês. Um treinamento onde você vai ter uma estratégia para o seu fechamento. É isso aí. Vamos fazer desse mês um mês histórico. Um mês épico. Um mês que, de fato, nós vamos alavancar os nossos resultados de uma forma que já mais foi feita. Se você é creio, então bora para cima. Aproveita, já chama todo mundo. Vai lá, bora, chama todo mundo da sua equipe. Se você não chamou ninguém ainda, corre lá. Chama, porque hoje vai ser incrível, tá? Então, você tem que ter um tempinho aí para chamar as pessoas. Então, bora. A vez que estaremos brevemente viajar com vocês, líder. Olha os comentários aqui chegando. Maravilha, Ipiúna, São Paulo. Chegou então, junte aí. Vamos ver aqui, ó. De onde o pessoal está falando. Cleo? Aí, Cleo! Esse Cleo é top demais. Valida de mar. É, junte aí. A Dilsa. Guilherme de Bonumenau. Santa Inês de Manaus. Arlan Fernandes. Seja muito bem-vindo. Antônio Silva de Ipiúna. Estamos chegando aí, hein? Aqui os dias estão aí, já. Aqui os dias estão aí, beleza. Olha aí, vamos pegar mais aqui. Vamos embora. Gente, muita gente aqui está conectada hoje. Maravilha. Se você ainda não chamou a sua equipe, corre lá e chama a sua equipe para participar aqui do nosso treinamento hoje, tá? Porque, de fato, hoje vai ser o divisor de água na vida de vocês, tá bom? Todas as academias estão sendo incríveis. Então, vamos continuar com a minha performance de todo dia ser incrível, tá bom? Vamos embora. Como a gente viu mais que tem ainda aí, maravilha, ó. Nosso Blue Diamond, Edson Arruda, está conectadíssimo aqui com a gente. E é muito bem-vindo, campeão, a essa live. Você é muito bem-vindo. Deixa eu ver o que mais está aqui. Barueri, São Paulo, afoguetados. Esse Edson é demais, cara. É muito bem-vindo, meu Blue. É isso aí, galera. Pessoal chegando. Cara, que honra, que honra, de verdade, estar com vocês aqui nessa noite maravilhosa. E se você ainda não chamou a sua equipe, vai, tem mais um minutinho para chamar a sua equipe. Corre lá, corre lá, corre lá, corre lá. Tem mais um minutinho para chamar a sua equipe, tá bom? Então corre lá, rapidinho, para que você possa aí não perder nada, nem essa equipe perder nada, tá bom? A Beatriz hoje está lá em Praia Grande, fazer um trabalho de expansão na Praia Grande. Show de bola, parabéns pelo trabalho. É isso aí. Bora, cadê, cadê, pessoal? Chegando, você compartilha, compartilha de novo. Está todo mundo chegando aí. Deixa eu ver aqui nos meus grupos também. O pessoal está chegando também, bora. Show de bola. Então, maravilha. Bora para cima. Então, se você não convida, gente, convida a pessoa do seu time para que esteja aqui conosco hoje, tá bom? Vou falar de duas coisas. Como potencializar o seu fechamento aí nesse mês e também o plano de negócio simplificado no papel. Eu vou te explicar passo a passo o porquê de cada etapa que nós fazemos no papel para que a pessoa entenda, tá bom? Então, se você não chamou as pessoas ainda, corre e chama, porque hoje é o dia de você aproveitar esse embalo, esse conhecimento, tá bom? Então, bom, vamos lá. Quem entrou, entrou. Quem entrou e não entrou, entra depois. Eu vou compartilhar a minha tela aqui com vocês para que a gente possa ter... janela, isso. Maravilha. Deixa eu só ocultar aqui. Deixa eu colocar em modo leitura. Está todos vendo aí? Sim, né? Está todos vendo? Então, maravilha. Quem está vendo aí fala, ok, estou vendo. Eu sei que vocês estão vendo, mas eu vou confirmar com vocês, tá? Só para a gente ter certeza que vocês estão vendo mesmo. Então, gente, antes de tudo, gente, quem já viu meu treinamento já viu eu falar disso aqui, tá bom? Mas eu quero falar para você, quem já viu, não responda aqui. Mas quem não viu, eu quero pedir encalicidamente que responda o que eu vou perguntar aqui desta imagem, tá bom? Mas, ó, essa imagem aqui é feita para você errar, tá bom? É para você falar e vir aqui e a gente conversar para você entender a dinâmica que nós vamos começar aqui, tá? Deixa eu fazer uma pergunta. O que você está vendo nessa imagem? Fala para mim. O que você consegue enxergar? O que é essa imagem? O que tem nessa imagem aqui? Que é preto e branco. O que você acha que é? Escreve nos comentários o que você acha que é esta imagem. Eu quero saber o que você acha que é esta imagem. Bora. Comenta aí para mim. Eu quero saber se você sabe o que é ou o que não é. Bora. Comenta aí. O que você acha que é esta imagem? Fala para mim aí. Escreve aí. Você que já sabe, já viu o treinamento e não comenta. Está deixando de comentar. Né? Coloca aí. O que você acha que acredita que é esta imagem? Bora, gente. Bora falar. Bora participar. Bora. Estou olhando aqui. Comentários. Bora. Uma pessoa. Edmar falou uma pessoa. Não, Edmar. Não é uma pessoa. Vamos embora. Bora, gente. Bora. Comenta, gente. Estão aqui para participar do treinamento. Então, comenta aí. Eu sei que tem muitos que já viram falando sobre isso, por isso que não está comentando. Mas, você que nunca viu, o que é esta imagem? Eu quero saber. Bora. Gente, eu sei que todo mundo aqui não viu isto aqui. Agora, eu sei quem viu. Quem viu não comenta. Mas, se você não viu isto aqui, fala aí. O que você acredita que é esta imagem? Bora, pessoal. Estou esperando vocês. Uma pessoa jogando capoeira. Olha aí. Show. Bora. Que mais? Fala aí. Mais um. Mais um falou aí. Eu vou falar o que é. Bora. Vocês vão entender por que eu estou perguntando isso para vocês. Só que eu preciso muito da participação de vocês para que vocês entendam o que eu quero chegar. Aonde eu quero chegar com isso. Tá? Então, bora. Bora. Comenta, comenta, comenta. Virginia Mello. Posso falar? Pode. Fale. Fale. Pode falar, Virginia. A Virginia vai falar. Ela já viu o que quer, mas ela vai falar. Pronto. Bem, olha. Estou a gente falando. Uma cobra. Que já viu o que é. Presta atenção. Quando está. Arte abstrata. O Antônio falou. Olha aqui. Presta atenção. Dessa forma aqui, 99,9% das pessoas elas erram. Por quê? Não dá para entender de fato o que é. Mas quando eu coloco uma cor nela, você identifica que isso é uma cobra. Mas pera aí, Felipe. O que isso tem a ver com o nosso treinamento de hoje? Tudo. Presta atenção aqui. Quando a sua mente, ela descobre o que era aquilo, o que é algo, ela consegue reconhecer depois. Olha que incrível. Presta atenção. Olha bem aqui, na cabeça dela. Está vendo? O corpo dela. Está vendo? Olha aqui. Está vendo? Você tem que conseguir ver certinho aí. Cabeça, corpo, de uma cobra. Agora, quando eu coloco o preto e branco, olha agora. Agora você já consegue ter uma noção que aqui é a cabeça dela, que aqui é o corpo dela. Por quê? O seu cérebro descobriu o que é isso. E a partir de hoje, ele sabe o que é isso. Então, toda vez que você vê uma imagem assim, uma imagem dessa aqui, preto e branco, você vai saber que é uma cobra. Você vai saber que aqui é a cabeça dela. Por quê? Você viu como ela é de fato colorida. A única coisa que mudou foi as cores da cobra. Presta atenção. Algo muito importante aqui. O que isso significa, Felipe? Significa que quando a sua mente, a sua mente não consegue reconhecer algo, ela busca informação e fala, pô, eu não tenho. Isso que significa o quê? Que você precisa aprender algo. Você precisa descobrir o que é aquilo. E quando você descobre e aprende algo, a sua mente jamais esquece. Olha que incrível. Então, quando você vê essa cobra, ó, preto e branco, você não sabe o que era. Agora você viu o colorido e disse, pô, é uma cobra. Eu falo que você sabe que é uma cobra. Isso significa o quê? Que quando você aprende a fazer algo, quando você tem noção daquilo, a sua mente passa a trabalhar melhor, a ser mais produtivo, a ser mais assertivo nas coisas. Então, hoje, eu vou falar agora de fechamento. Talvez você faça algumas coisas aqui. Talvez você faça tudo. Mas talvez você não faça nada que está aqui. Talvez, depois de hoje, a dica que eu vou dar aqui para você, você vai potencializar e me dar mais fechamento esse mês e todos os meses que vem pela sua frente. Então, vamos lá. Fechamento. Vamos lá. A primeira coisa de fechamento, que é mais importante, é ter compromisso. Então, você precisa, primeiramente, ter compromisso com o seu negócio, compromisso com o seu time, compromisso com o seu direto, compromisso com a sua equipe, ok? Então, o primeiro passo é compromisso. Porque se você não tiver compromisso em fazer isso que eu vou falar aqui hoje, você possivelmente não vai chegar aos resultados que você pretende chegar. Então, presta atenção. O primeiro passo é ter compromisso. Deixa eu falar para você. Você que está aqui hoje, já está com o papel encarada anotando? Se não, corre rapidinho, pegue papel e pegue perigo. Por quê? A sua mente é cientificamente provável, tá bom? Que você, numa palestra ou em algum lugar, só lembra de 30%, 30%, 40% daquilo que é falado pelas próximas 5 horas. Depois, você vai lembrar em torno de 20%, e quando você dorme e acorda, você lembra basicamente 5% daquilo que teve um forte impacto emocional dentro da sua cabeça. O resto, a sua mente ela deleta, porque ela entende que você não precisa daquela informação. Porém, a sua mente não sabe o que você precisa, mas ela limpa todo dia aquilo que ela acredita que não é necessário, e deixa só aquilo que teve um forte impacto emocional na sua cabeça. Por isso que, quando acontece algo tão forte com você, você tende a lembrar o resto da sua vida, porque ele teve um forte impacto emocional. E eu quero que hoje você saia daqui com um forte impacto emocional, mas também anotado, porque amanhã, quando você acordar e não lembrar de muitas coisas, você anotou. Você vai poder pegar o caderno e falar, pô, agora lembrei o que o Felipe falou. Os passos aqui também tem um final de mês incrível, tá? Então, já corre lá, correu, pegou, eu vou pra cima. Então, o primeiro passo tem a compromisso em fazer o que tem que ser feito. O segundo passo é abrir o seu escritório. É isso aí, você precisa abrir o seu escritório e fazer os passos que tem que falar com você aqui. Porque muitas pessoas, elas não abrem o seu escritório no final do mês, não acompanham o ritmo da equipe, não acompanham os dados da equipe, não acompanham o crescimento da equipe. E isso é um dos fatores que fazem as pessoas não atingirem o resultado no final do mês. Lembre-se, você não tem que abrir o escritório somente no final do mês. Você tem que abrir o seu escritório todos os dias pra você acompanhar a performance diária do seu time. Caso contrário, você vai sempre correr no final do mês, não vai atingir suas metas e vai ficar chorando. Não, porque você não teve um planejamento, uma estratégia, um acompanhamento. Tá? Então, faça isso aqui de sempre. Abre o seu escritório sempre. Mas eu quero falar nos próximos meses, nos próximos dias. Hoje é dia 25 e nós vamos até o dia 31 esse mês. Então, você tem a oportunidade de seis dias pela frente ainda dar o seu melhor e fazer o que tem que ser feito. Então, abra o escritório. Felipe, depois que eu abrir o meu escritório, eu vou fazer o quê? Analisa cada linha. Você vai analisar cada linha, cada direto que você tem. Vai pegar cada direto que você tem e analisar a estrutura dessa pessoa inteira. Você vai analisar toda a equipe dela inteira. Analisar o quê, Felipe? É disso que eu paro com você agora aqui. Só que eu preciso que você anota isso aí. Eu preciso que você anota que primeiro tem que ter compromisso. Segundo, tem que reproduzir o seu escritório virtual. Terceiro, você precisa fazer o quê? Analisar linha por linha. Então, você vai ter, vamos lá, vou dar um exemplo aqui. A Luzia é a minha direta. Exemplo, tá? Não é uma direta. Eu vou dar um exemplo para vocês aqui. A Luzia é a minha direta. Eu vou pegar ela e toda a estrutura abaixo dela e vou analisar ponto a ponto. Claro, se você é diamante, blue, red hoje, óbvio que você fazer isso aí vai ser muito gigantesco. Mas é por isso que nós ensinamos você a fazer isso, para que você tenha esse controle. Você já é líder, você já é gerente, já é um executivo sério, já é um executivo. Você tem que aprender a fazer isso. E nós aqui acreditamos que você está fazendo isso. Entende? Então, presta atenção aqui. O que você vai analisar? Primeiro passo. Qual o nível que o seu direto bateu mês passado? Essa é a pergunta primeira. Qual que é o nível que o seu direto bateu mês passado? Vamos lá. Exemplo. Se ele bateu líder gestor. Você sabe. Vai lá pelo pacote ali. Ele bateu líder gestor. Beleza. Qual que é o volume atual dele? Qual que é o volume que ele está hoje na rede? E na rede dele? Qual que é o volume que tem hoje? Então, na rede dele você vai fazer o quê? Quem fez o cadastro e ainda não comprou? Primeira coisa. Você vai puxar isso aí. Você vai... Se você não conseguir puxar do escritório virtual, você pega as pessoas, liga para ela e peça para ela. Ó, quem... Quantos cadastros você fez esse mês? Ah, eu fiz três cadastros. Dos três cadastros. Quantos comprou já esse mês? Ah, só um comprou. Então, vamos fazer uma ligação para esses dois, para a gente falar do real motivo que ele precisa comprar para participar de tudo? Então, você vai e converte com as suas pessoas que ainda não comprou esse mês. O cadastro e não comprou. Primeira coisa. Eu esqueci de colocar aqui as entradas, mas já que apareceu tudo no mapa de uma vez. Ó, segundo passo. Os vendedores da sua rede sabem que os novos produtos, dos novos valores, dos novos... Eita, calma. Os novos valores. Por quê? Mês que vem já começa a ser válido o novo catálogo. Será que os vendedores da sua time sabem que vai ter alguns produtos, não é todos, ter um pequeno reajuste? Só que, para esse vendedor isso é algo muito bom. Por quê? Ele pode comprar esse mês, ele pode comprar esse mês por menos, e no outro mês ele consegue vender pelo preço de catálogo. Consequentemente, ele vai ter mais lucro. É isso aí. Vai ter mais lucro. Olha que incrível. Tendo mais lucro, ele se motiva mais. Então, anota aí. Esteja anotando tudo isso aí. Primeiro passo, você tem que fazer o quê? Ver o nível que a pessoa bateu no mês passado, para que você tenha o parâmetro desse mês. Para que você possa acompanhar o crescimento dele esse mês. E da rede dele. Ok? Vamos lá. Quem fez o cadastro e não comprou? Você vai lá, veja todo mundo que não fez, anota e ligação para essa galera. Os vendedores da sua equipe, que você sabe que é da sua equipe, eles sabem que o valor vai ser, alguns produtos vão ser reajustados. Não, porque eu lia para essa galera e fala da importância de elas comprarem esse mês, para que o mês que vem lucre mais. Beleza? Outra coisa, quem ainda não se ativou na rede daquele seu direto? Da rede dele. Quem ainda não se ativou? É muito importante que você tenha esse parâmetro, para que você consiga ligar para as pessoas e entender o motivo que ela ainda não se ativou. Presta atenção em uma coisa aqui muito importante. Não é ligar. Oh, você vai se ativar? Oh, por que você se ativou? Não, não é isso. Você vai ligar para essa pessoa e vai entender o motivo na qual ela não se ativou ainda, para que você, como patrocinador, ajude ela a se ativar, a concluir a sua ativação. Entendi isso, como é importante isso para vocês, gente? Presta atenção nisso aqui. Então, você foi lá e lembre-se, isso é nessa ordem, tá bom? Por quê? Presta atenção aqui, porque é algo muito importante. Imagina comigo, você abriu a rede e na rede dessas pessoas, de geral, o seu tem 20 pessoas. E as pessoas lá de baixo, acabaram de iniciar o negócio, elas começam a comprar o que não comprou ainda. Ah, eu não comprei, eu vou comprar agora. Bom, subiu uma argumentação para quem está em ascendente. Outra, os vendedores, eles vão aproveitar os produtos, aproveitar o valor dos produtos. Vai fazer o quê? Vai movimentar a rede dele, a sua rede dele vai movimentar e a sua equipe vai movimentar também. Quem falta se ativar, vai se ativar? Vai. Então, vai subir mais movimentação. E outro passo, qual que é o outro passo? Quem está perto do top seller e mostrar para ele o real motivo de top seller. Qual que é o real motivo de ser top seller? Não é só fazer top seller, é o real motivo. O top seller, ele é 1% do seu diamante. Se você não faz 1% do seu diamante, será que de fato você é digno dele? É algo dispensado. É algo dispensado. Será que eu estou sendo digno de atingir diamante? Talvez ainda você não atingir diamante por o fato que você não está em influência com isso. Segundo passo, ser top seller, primeiro, ele coloca mais dinheiro no seu bolso. Como? Nas vendas, na comercialização dos produtos. Se tem produto, você vende mais. Segundo, quando você faz top seller, você duplica para a sua equipe isso, todo mundo cresce mais rápido, todo mundo tem uma alavancagem mais rápida no negócio. Então, isso não é bom para o patrocinador. Isso é bom para todo mundo da rede que tem uma alavancagem mais rápida. Então, tem pessoas que faltam, ah, falta R$100 em movimentação para atingir top seller. E não atinge porque, às vezes, não sabe, tem dificuldade e não faz. Não sabe, não viu, não presta atenção. E você, se tiver 10 pessoas que faltam 100, você tem mais mil em movimentação. Porque você foi lá, viu, e cada uma comprou. Você tem mais mil em movimentação. Talvez, já teve pessoas aqui na sala hoje que faltou mil para se graduar após uma reunião no ação. Então, olha aí, você pode ver. Só com uma pequena parte de cada um, você vai crescer ainda mais esse negócio. E o terceiro motivo para você ter observado também é que você tem produtos com até 300% de desconto. Cara, isso é incrível. De lucro, perdão. De lucro. Imagina você comprar, por exemplo, algo por 100 e vender por R$300. Você teve 300% de lucro em cima do lucro. Cara, isso é incrível. Isso é fantástico. Isso é extraordinário. Então, nós temos muitos motivos para que a pessoa seja top certa. Ok? E também promoções de gente, tanto da empresa e aos cupons, né? As raspadinhas, que estão sendo raspadinhas, cara, estão tendo muitos premiados com raspadinhas. Então, tem isso também. Tem as promoções das lideranças que promovem também esse tipo de promoção, né? E o outro é quem está próximo do próximo nível. Então, quem está próximo do próximo nível, né? Às vezes, você fez tudo isso aqui lá de baixo. E o seu direto, que exemplo, no mês passado bateu líder gestor, com esse trabalho, ele está próximo de atingir executivo com 12 mil de volume. Está faltando agora mil de voluminação de volume. Porque esse trabalho foi feito em escala, em crescimento dele lá de baixo. E agora você faz o quê? Vai ver quem está próximo do nível, próximo nível. Como foi subindo em cascata, pode ter várias pessoas próximas de níveis. Vamos supor que você tenha 10 pessoas, ó, 5 pessoas que estão a 200 reais de movimentação de bater seu próximo nível. Você tem mais mil de volume. E vamos supor que você botava mil para você bater executivo. Pronto. Você atingiu executivo. Executivo sênior, gerente, diamante, blue. Então, se você tiver um acompanhamento disso, você consegue potencializar ainda mais os seus resultados no final do mês. Quem aqui está entendendo? Gente, está eu. Quem não entendeu? Eu não entendi. Coloca aí. Coloca aí. Gente, preste muita atenção no que eu estou falando, tá? Que às vezes você fica comentando no chat, fica lendo o chat e esquece de prestar atenção no mais principal, que é eu aqui hoje, tá? Então, o chat, sei que você está ali dando boa noite para a galera, pá, tudo mais. Preste muita atenção no que eu estou falando para você aqui. Eu sei que vai ficar gravado isso, mas é bom que você, como eu estou aqui agora, você pode tirar suas dúvidas. Felipe, eu não entendi isso aqui. Então, pergunte. Mas se tiver muitos comentários aqui, eu não consigo prestar atenção nas perguntas também, tá bom? Então, é algo importante. Preste muita atenção aqui no que eu estou falando para vocês. Anotem isso aí, tá bom? Eu, eu, tudo beleza? Estou entendendo? Maravilhoso. Estou entendendo? Ótimo. Maravilhoso. Para que vocês entendam e façam isso. Quem for batendo, isso é muito importante, quem for batendo top seller, já vai reconhecendo as pessoas no grupo, pois isso motiva outras pessoas também a fazerem o mesmo. Por quê? A maioria das pessoas, presta atenção, a maioria, não é todas, tá? A maioria se motiva em ser reconhecida também no grupo. E também se motiva quando vê outras pessoas também fazendo. Ela não quer ficar de fora. Ela não quer não ser reconhecida. Ela quer ser reconhecida também. Então, a pessoa já fez top seller, já pega uma foto dela, pega o banner e já posta reconhecendo ela do top seller dela. Não espera no final do mês para reconhecer todo mundo. Já vai reconhecendo em todo durante um mês, tá? Atingiu, já reconhece. Atingiu, já reconhece. Atingiu, reconhece. Porque isso vai multiplicando as outras pessoas chegarem também. Ok? Feito isso, você senta e reavalia tudo novamente. E veja se seu direto ou alguém da rede dele está perto de alguma graduação. Você sentou, fez todos parâmetros, um, dois dias. Fez tudo isso, você senta de novo e confere tudo novamente. Como foi o andamento, isso se chama planejamento estratégico. Se você não tem planejamento, você está fadado a vários e vários erros durante o caminho. Ok? Então, presta atenção. Feito isso, senta, reavalia novamente e veja se o seu direto ou alguém da rede está perto de alguma graduação. Tá bom? E, feito isso, veja quantas pessoas atingiram a graduação, né? De novo, quem atingiu a graduação nova. E por quê? Detalhe. Nunca, 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 nunca esqueça de reconhecer as pessoas que atingiram novos níveis na empresa. No seu time, reconheça sempre os top sellers. E reconheça sempre as pessoas que bateram os seus novos níveis. Tá bom? Isso motiva a pessoa. Isso motiva a sua equipe, a equipe daquela pessoa. Isso motiva a sua equipe. E está vendo que tem pessoas crescendo nesse negócio todos os meses. Tá? Então, não deixe de fazer isso de forma nenhuma. Fazendo esse passo a passo, você pode fazer mais movimentação que você fez no mês inteiro. Olha, cara, presta atenção. Fazendo esse passo a passo, você pode fazer mais movimentação do que você fez no seu ano inteiro. Eu sei porque já aconteceu isso já. Inclusive, eu já desocupigo isso. Nos últimos meses, nos últimos dias, a movimentação dobrou do que era. Sabe por quê? Porque nós fizemos passo a passo, miniciosamente, começamos a levantar a movimentação e todo mundo cresceu, todo mundo subiu de nível, todo mundo ganhou mais dinheiro e todo mundo ficou feliz. Porque tem muitas pessoas que elas batem top seller e não sabem que tem o 300%. Ou, está perto de bater e não sabe, ela poderia bater no top seller e já ter o benefício dos 300%. Entendeu? Então, preste muita atenção em cada passo. Faça isso miniciosamente nessa estratégia. Porque eu tenho certeza que vocês vão, cada vez mais, alcançar novos níveis. Lembrando, Felipe, eu tenho que fazer só esse mês? Não. Você tem que fazer isso todos os meses. E, se possível, faça isso semanal, tá? Porque aí você vai ter um acompanhamento mais perto com o seu time, mais presencial com isso. Você consegue aumentar ainda mais o seu rendimento, a sua equipe, a movimentação da sua equipe. Tá? Bom, agora eu vou aqui, tirar na câmera aqui, tirar na câmera aqui, parar. Ó, voltei aqui, ó. Tem alguma dúvida até aqui? Você tem, comenta aí nos comentários se tem alguma dúvida. Pra mim saber e já tirar agora de vocês, antes que a gente passe por uma outra ocasião. Então, por exemplo, o passo a passo que vocês precisam fazer pra potencializar o seu fechamento. Tá? Então, comenta pra mim aí. Tem alguma dúvida? Esse é o seu momento de você perguntar. Tá? Porque nós iremos passar para um outro livro agora que é de apresentação de plano no papel e caneta. Tá bom? Então, eu vou passar pra vocês ali no quadro meu aqui na frente. Tá bom? Então, tem alguma dúvida? Comenta aí. Se não tiver, a gente vai pra próxima parte. Tá? Deixa eu ver se tem alguém aqui. Vou esperar, a vez demora, pra ter pouco comentário. Eu tô olhando aqui, tô olhando aqui, tô olhando aqui. Vamos lá, deixa eu ver. Não tem nenhuma dúvida. Amanhã eu posso ligar pra todo mundo perguntar se você tá fazendo. Ligar e falar assim, viu? E fala uma coisa. Me fala pra mim a etapa 3. O que eu tenho que fazer na etapa 3? De fechamento. E aí? Vocês anotaram, né, gente? Que se você não trouxe, tá aqui só pra me ver, vai querer falar e não vai produzir. Então, se ninguém tem, eu vou virar pra outra câmera agora, tá? E a gente vai falar agora de plano no papel. Talvez alguns aqui não viram ainda. Eu vou passar mais algumas dicas pra vocês também no andamento do plano no papel. E pra vocês conseguirem potencializar esse mês de apresentação da sua equipe, do seu time. Veja e reveja esses vídeos, porque isso vai alavocar a sua rede, tá? Tanto no fechamento e agora, como a duplicação de apresentação do plano no papel. Tá bom? Então, Lucas, muda pra minha câmera. Muda pra próxima câmera, por favor. Má... Tô chegando. Tirar o microfone aqui. Maravilha. Vocês estão me ouvindo bem? Estão me ouvindo bem? Deixa eu puxar meu... Calma aí. Aí eu consigo ver vocês e puxar o meu monitor pra cá. Pronto. Assim eu consigo ver o que vocês estão comentando. Rapaz, eu deixei... Bravo mesmo, né? Acho que vai atrapalhar vocês aqui. Olha o que eu tô vendo. Então, eu vou virar pra cá. Deixa eu ver assim. Assim, pelo menos, só... Não reflete. Deixa eu ver se vai refletir. Não, assim não vai refletir, não. Eu consigo ver aqui os comentários de vocês e vocês estão me vindo aqui. Né? Maravilha. Então, já vou colar um pouco pra lá. Se eu não atrapalho com vocês também. Pronto. Que assim eu consigo ver o comentário de vocês, tá? E eu também, deixa eu mudar aqui, deixa eu ver um pouco pra lá. Aê, maravilha. Aê, maravilha. Assim eu consigo que vocês me vejam, eu consigo ver o comentário de vocês, tá? Bom, gente, pega o papel e caneta aí, tá? Porque nós vamos agora falar de algo importante agora de como você apresentar o plano de negócio no papel e caneta, mas você ainda não esteja com um hábito, não esteja com um novo, com a forma que ele foi passado pra você. Então, agora você vai aprender aqui e o porquê de cada etapa. Também é importante que você entenda cada etapa desse plano no papel, pra que você não ultrapasse nenhuma e que as pessoas que estejam te ouvindo, elas entendam bem certinho, né? Então, eles estão vendo o fundo verde aqui, é pra agarrar o vídeo e tirar o fundo verde, o chroma key, aqui. Gente, ó, temos aqui hoje, enquanto você vai entendendo isso aí, uma participante especial, que é aqui, ó, a minha cachorrinha, ela aqui, dá oi pro pessoal, essa é a Aisha, né? Ela tá chegando na rua e cuidaram de mim, agora eu amo o papai, né? Ela tá aqui participando comigo hoje, ela tá aqui no meu escritório, não quis sair, quis participar hoje, né? Então vai lá, vai lá, vai lá, ainda bem que ela é quietinha, né? Que tem umas cachorras que ficam latindo na live, tipo uma cachorra da varanda, e fica latindo na live, né? Gente, então vamos lá. Papel e caneta, pega um novo papel, pegou já? A gente vai desenhar, como eu tô falando pra vocês também aqui, pra que você saia daqui 100%, tá bom? Então vamos lá? Eu vou fazer, eu vou usar cores diferentes, pra que você entenda perfeitamente o que eu quero falar pra vocês, pra que eu consiga gravar na cabeça de vocês, tá? Bom, vamos lá. Felipe, quando eu vou apresentar o plano, o que eu tenho que passar com as pessoas? É isso que eu vou nos falar. Primeiro passo que eu vou apresentar a pessoa, a empresa e a segurança que a empresa tem no mercado. Segundo passo, os benefícios que essa empresa traz, ele se associando com a empresa. O lucro que ele vai ter, comercializando-se com a empresa, da sua empresa e o negócio, ele fazendo o negócio, quanto que ele pode faturar com esse negócio, tá? É indígena que eu vou falar aqui hoje. Então, o primeiro passo dos comentários aqui, show de bola, quem tá rindo aí? Deixa eu ver. Ah, não, 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 não. Que linda. Ela é um amor de pessoa, gente. Amorzinho, deixa eu ver aqui, até vocês conseguem ver aqui, maravilha. Tá, bom, primeira coisa, então, que eu vou falar é a empresa. Qual é a empresa? Então, a empresa Profit, beleza? E presta atenção que é importante. Quem é a empresa Profit? Eu tô apresentando pra uma pessoa. Bom, a empresa Profit, ela tem 35 anos de experiência no mercado. Então, nós somos uma empresa nova, nós somos uma empresa que já está consolidada no mercado. Nós temos em nosso portfólio, mais de 100 produtos disponíveis pra produtos. Rapaz, eu acho que era pra ser médico, mas como eu não fui médico, eu virei do multilíduo. Então, temos mais de 100 produtos hoje em nosso catálogo vigente, em nosso catálogo mais de 100 disponível. E desses produtos, olha que incrível, tem o grau 1 e 2 da Anvisa. Você conhece a Anvisa? Perguntei uma pessoa se ela conhece a Anvisa. Gente, lembra-se deles? Uma apresentação de plano é um bate-papo. Você precisa falar, mas daí precisa escutar a pessoa. Porque você mais escuta do que você fala. Porque quando você escuta ela, você entende o que a pessoa está precisando e a hora que você precisa saber. E quando você começa a apresentar o plano, você já tem que saber a necessidade daquela pessoa pra que você consiga ajudá-la da maneira correta. E falar do plano da maneira correta. Por quê, loutor? Ela fala, eu quero, exemplo, uma geladeira com água na porta. E você está falando de cruzeiro com ela, você está falando de carro com ela, e não era esse cara que ia escutar, era que ia escutar sobre a geladeira com água na porta. Então, o porquê? Então, olha, aqui, eu falei do que, professor? Do, da, da empresa e a segurança que a empresa tem. 35 anos e o produto grau 1 e grau 2 não utiliza e a quantidade de produto disponível que ela tem. Esse, eu expliquei sobre a empresa e expliquei sobre a segurança que a empresa tem. Tá? Agora eu faço o quê? Eu faço uma bolinha aqui, ó, e escrevo você, porque a pessoa que está na minha frente naquele momento. Ó, você é isso aqui. O que acontece? Quando você se associa à empresa Profit, quando você se associa à empresa Profit, você tem benefícios. Então, você vai ter benefícios. Você vai ter benefícios. Tá conseguindo ver? Não, né? Que beleza. Então, eu vou escrever aí e vai para baixo, né, Felipe? Olha só. Espera aí. Vou escrever mais para baixo para que todos vocês consigam ver. Tá bom? Então, você vai ter benefícios. Qual o benefício que você vai ter? Você vai ter 30 a 60 por cento de desconto em produtos da empresa. Olha que incrível. Estou falando com a pessoa. Presta atenção. Eu vou mostrar para a pessoa a segurança e a empresa e vou mostrar o benefício que ela tem se associando com a nossa empresa. E aqui, gente, eu faço uma pergunta muito importante que muitas vezes você esquece, mas você tem que lembrar. Aqui não é uma pergunta importante. É, mais ou menos, quanto que você gasta de shampoo, condicionador, sabonete, creme dental, maquiagem, perfume, produtos para a sua pele, produtos, suplementos, mais ou menos, quanto que você gasta por mês com esses produtos? Presta atenção, eu tenho que falar com os produtos para que ele consiga analisar na mente dele quanto que ele gasta por mês. Então, aqui, eu vou dar um exemplo que a pessoa falou, ah, eu gasto 200 reais por mês. Já tem a pessoa que falou muito mais do que isso, mas vamos por aqui 200 reais. Lembrando que cabe em uma folha certinho, tá, gente? É que aqui, meu padre, ele não é que nem uma folha, eu vou para cá. Estou falando aqui de se entender. Então, 200 reais. Aqui eu vou mostrar para ele que aqui ele já consegue economizar. Presta atenção, olha, então, imagina, amigo, hoje, você gasta 200 reais, só que você tem 30% a partir de se associar com a empresa, com o que você já usa, quer dizer o quê? Que você economizou 60 reais, então, menos 60 reais teve o total de que não se vai pagar com a parte de hoje, 140 reais. Você economizou 60 reais todos os meses. Isso, em um ano, você escreve, aqui, vê, aqui, 60 vezes 12, que dá igual 720 reais. E aí, você faz uma pergunta para ele, viu? 720 reais te ajuda a fazer o Natal melhor para a sua família esse mês? se você estivesse falando lá no começo do ano a economizar, te ajudaria 720 reais a mais para você comprar um presente para as pessoas que você ama? Deixa eu ver os comentários que estão no ambiente certinho, super legal, bacana, maravilha. então, tá aí, gente, isso aqui é muito importante, isso aqui, vocês vão entender o porquê que isso é importante logo depois, tá? Prestem atenção aqui então. Então, eu expliquei para a pessoa que ela tem uma economia durante um ano, porque às vezes você só fala de 30 a 60%, a pessoa fala assim, tá bom, entendi, legal, bacana, só que ela não pensa quanto que ela gasta já por mês, agora se você tem isso nela, quanto você gasta por mês? Ela vai falar quanto que ela gasta. Então, você traz à tona quanto que ela gasta e você sabe como isso é importante, eu vou mostrar para você como isso é importante. E depois, você fala aqui para ela sobre o benefício que ela tem que medir deixa eu cortar aqui para que vocês vejam. Eu fiz um pouco grande para que vocês conseguem enxergar, para a gente não é uma aproximada um pouco melhor, porque a pessoa só precisa entender, tá bom? Olha aqui, então, você vai ter agora o quê? Qual é o resultado? O lucro. Então, você vai ter de 43% a 150% de lucro. Na revenda de produtos, eu gosto de falar na comercialização de produtos, porque tem muitas pessoas que têm receio de vendas, mas, se eu falar de comercialização, parece que é um pouco mais suave para ela, tá? Só que eu explico para ela também uma coisa muito importante, que é de 43% a 150% e tem alguns produtos que todo mês a gente faz campanha, 5, 6, 7 produtos, que ela pode ter até 300% de lucro em cima desses produtos que nós estamos falando. Olha aqui o livro, eu estou explicando para ela e eu pergunto, você gosta de vendas? Eu tenho que perguntar para essa pessoa se ela gosta ou ela não gosta de vendas. Você vai falar, Felipe, eu gosto de vendas. Cara, esse aqui é o lugar que você mais vai ganhar dinheiro na sua vida. Você já viu uma empresa que paga 150%, 300% de lucro na revenda? Pronto. Você já fala, não, eu não gosto de venda, Felipe. Tudo bem, então eu vou te falar só para a questão de conhecimento e depois eu vou falar para você o principal que é o nosso negócio. Tá bom? Então, aqui eu falo para isso, Felipe, tem duas formas de você fazer isso aqui. A venda, duas formas, a comercialização, duas formas, qualquer forma. Primeiro, presencial. Você vai até a pessoa, você mostra o produto e faz uma denoção, você envia aquele produto com a pessoa ou, a certa forma, é a loja virtual. Então, temos duas formas de fazer a comercialização dos produtos, que é presencial e quando você se associa à nossa empresa, você vê uma loja virtual que pode divulgar no seu Instagram, Facebook, WhatsApp, aonde você quiser, no seu TikTok. Você pode compartilhar o seu link e as pessoas vão entrar na sua loja e vão comprar, mesmo se você não aparecer nessa divulgação. A empresa vai entregar e vai te passar a sua comissão. Então, eu explico para a pessoa que tem duas formas dela fazer o negócio. Se a pessoa fala assim, não, eu não gosto bem, você explica para ter conhecimento e agora, agora eu vou falar do principal. O principal agora é o nosso negócio. Então, aqui fala o quê? Negócio. O negócio justo em rosa, gente. Gente, eu estou usando um pouco diferente para você entender. Empresa, benefício, desconto, benefício, lucro na comercialização e agora, o negócio. Olha, o negócio, agora eu vou mostrar para a pessoa como funciona o nosso negócio. Então, eu falo sobre o nosso negócio. você vai ter 5 a 30% de todo mundo que você chamar para também ter uma empresa séria de 35 anos. Eu reforço isso. Com mais de 100 de cada 11 dias. Grau 1, grau 2, 100 e menos para o seu usuário. Vai ter o benefício de economizar que nem você vai gastar por ano, 720 reais por ano. vai ter que falar mais do que isso. Tem o benefício de comercializar tanto preços pessoalmente ou relógio virtual. Você vai ter uma compra de 5 a 30%. Agora, imagina só, você chamando 5 amigos. Pessoal, que eu gosto de fazer uma coisa que é muito importante. Eu não gosto de usar para baixo esses 5 amigos. Eu gosto de saber o que ele gasta por mês, que é os 200 reais. Então, eu pego os mesmos que ele gasta e coloca aqui. Porque ele vai ter a assimilação dele. Tipo, deixa eu ver se tem uma pergunta aqui. Travou? Parou? Travou? Opa, pera aí. Vamos lá. Travou? Voltou? Voltou? Comenta aí, galera, se voltou ou não. Edmar falou que voltou. Gente, fala aí que eu estou vendo aqui os comentários. Voltou? Vou esperar vocês aqui. Demar falou que voltou. Voltou para todo mundo? Para vocês comentarem aí. Vamos ver se voltou ou não. Bom, a minha internet está funcionando. Perfeitamente. Bora, deixa eu ver. Gente, comenta aí. Voltou ou não voltou? Deixa eu pegar o outro celular meu aqui. Para ver se voltou ou não. E aí. Não consigo ver se voltou ou não. Esse é a vantagem de ter mais celulares. Voltou. Deixa eu ver. Voltou sim, voltou sim, beleza. Voltou. Veja isso. Então, voltou? Agora, vou até tirar ele a parte que pelo menos eu consigo enxergar junto com vocês. Tá bom? Se voltou, bora para cima. Beleza? Então, vamos ver. Até eu parou então. Então, vou explicar o negócio com a pessoa. Então, o que eu faço? Eu pego os três primeiros, eu sempre pego o mesmo valor que a pessoa me falou que ela utiliza. Por que ela entende? Bom, ele está pegando a maioria das pessoas com a mesma coisa que eu uso, a mesma quantidade que eu uso. Ele entende que isso é mais acessível para ele. Tá? Então, Então, duzentos. Aqui. Duzentos. Aqui. Duzentos no terceiro. Beleza? E quanto que eu coloco aqui os dois? Eu sempre coloco aqui. Mil e quinhentos. E aqui. Mil e duzentos. Sempre. Mil e quinhentos e mil e duzentos. Independente de quanto que eu coloco aqui. Eu sempre coloco mil e quinhentos e mil e duzentos. Por que eu faço isso? Para que dê o valor acima de três mil reais para você entender que é agora. Então, vamos somar aqui. Aqui tem seiscentos e aqui tem dois mil e setecentos. Então, dá três mil e trezentos no valor bruto. Três mil e trezentos de volume da equipe. Sendo assim, eu falo para o pessoal, olha, com três mil e trezentos em volume, no exemplo que eu estou esperando aqui, você teria dez por cento de comissão da sua equipe. ter o dez por cento de dez por cento é igual a trezentos e trinta reais. Eu mostrei para a pessoa de onde vem o dinheiro dela. Ela tem trezentos e trinta reais de cinco pessoas. Agora, o que eu falo para a pessoa? Viu? Quantas pessoas, mais ou menos, tirando o Facebook, está vendo? no seu WhatsApp, quantas pessoas no seu WhatsApp que você tem hoje? E a pessoa vai parar e pensar, umas cem, duzentas. Ela vai pensar, pô, a vez que eu pegar o telefone dela e olhar, ó, aqui você tem tantas pessoas no seu WhatsApp. Então, você mostra para a pessoa e ela tem cem pessoas. Tá? Então, ó, tem cem pessoas. Vamos supor que você, ó, cem pessoas. Tá? Cem pessoas. Então, vamos supor que dessas pessoas, vamos ser bem, aqui, negativo. Eu falo para a pessoa, vamos ser bem negativo. Que dessas cem, só... Deixa eu ver se aqui dá, na rua, deixa eu levar, vou... Tava tocando o telefone aqui, pra ver se pode com vocês aí. Bora! Vinte por cento. Vinte por cento de cem pessoas é igual a vinte pessoas. Certo? Presta atenção aqui que é algo muito importante. Gente, talvez você fale, nossa, é complicado. Não, não é complicado. Você está só mostrando para a pessoa quanto que ela vai ganhar, para você não mostrar o negócio para ela de verdade. Porque se você não mostra para a pessoa quanto que ela pode ganhar, como que ela vai saber o que é cinco ou trinta por cento? O que é que está ganhando esse dinheiro? Você precisa mostrar para ela. Isso aqui, você vai decorar isso. Tá? Então, vinte pessoas. A gente fez cinco. Então, vamos dividir as vinte para saber quantas vezes eu vou multiplicar os trezentos. Então, eu tenho vinte pessoas dividido por cinco dá igual a quatro. Quatro o quê? Quatro vezes o valor de trezentos e trinta reais. Que vai dar igual, deixa eu ver aqui, mil trezentos e vinte reais. E aí, você perguntou, perdiu? Que ajudaria você ter mais mil trezentos e vinte reais por mês das pessoas que você já conhece que está no seu WhatsApp que certeza que elas vão querer construir produtos para uma empresa que tem trinta e cinco anos, graúntes na Anvisa, mais os produtos, o benefício de desconto para ela ela vai economizar, ter mais dinheiro por ano, ela pode comercializar e você vai ter sua comissão e tendo vinte pessoas você tem. Então, estimativa de um ganho de três mil, de mil trezentos e vinte reais, mil trezentos e vinte reais. Agora, interessante, eu mostrei que com os contatos dela, o quanto que ela já tem, sendo bem negativo, aí você consegue dar hoje mil trezentos e vinte. Muitas pessoas hoje não têm esse valor. Muitas pessoas hoje nem ganham esse valor. E você mostrou para ela que ela vai economizar e ainda vai lucrar com isso. E agora vem o ponto final. Deixa eu pegar uma outra cor aqui para vocês entenderem aqui. Que é o quê? Agora eu preciso falar como que a pessoa se associa à empresa. E aqui vem o massacrado de mestre que é contos duzentos reais. Presta atenção. Olha, para você fazer uma parágrafia aqui, gente, como eu expliquei para vocês. na folha que vocês vão ter aí, ela é de assim. Então, cabe perfeitamente tudo isso que dá para você. Aqui, meu quadro é de assim, ele seria um pouco grande para que você consiga visualizar. Tá bom? Então, olha aqui. Vou pôr aqui no meio, tá? Aqui, presta atenção aqui. Então, eu vou falar para a pessoa, olha, para você se associar entre todos esses benefícios, você vai escolher dois mil e trezentos reais em produtos da empresa. Só que, deixa eu te falar para vocês, se você não e o risco, eu risco assim, você não vai pagar dois mil e trezentos reais, porque a empresa já te dá um benefício de você já comprar esses produtos com desconto. E você vai pagar somente doze vezes vezes cento e cinquenta reais. Felipe, por que você fala parcelado com não à vista? Porque lá você vai entender isso. E outra, soa mais barato a pessoa. Quando você fala mil e quinhentas, ela fala mil e quinhentas reais, meu Deus. Você fala assim, não, o outro apão fechou. Mas tem pessoa que vai falar, pô, mil e quinhentas reais, hoje eu não tenho dinheiro, eu não ganhei dinheiro, eu não tenho dinheiro, eu vou tirar isso da minha conta. Mas, quando eu falo doze vezes de cento e quanta reais, ela fala, bom, cento e quanta reais é menos para mim. Agora vem a sacada de mestre, que é qual? Olha, doze vezes de cento e quanta reais. Francisco, você falou para mim que você gasta por mês duzentos reais em produto. por cento e cinquanta reais por mês, você vai ter produtos de extrema qualidade com uma empresa de trinta e cinco anos, vai ter desconto em todas as suas compras futuras, você vai poder lucrar com a comercialização de produto, tanto presencial como a loja virtual, e vai poder construir um negócio gigantesco de comissões para você. No exemplo que eu dei para você aqui com a sua lista de contatos com vinte por cento da sua lista do mundo, você vai ir para o Facebook, Instagram, só no seu WhatsApp, você pode ganhar mil trezentos e vinte reais por mês. Então, tudo isso por cento e cinquenta reais por mês. É três, é cinco reais por dia. Com cinco reais por dia, você consegue transformar tanto a sua casa para ter mais dinheiro guardado, você vai poder comercializar e você vai poder fazer um negócio. Deixa eu passar uma pergunta para você, Francisco, o que impede você hoje de iniciar esse projeto junto com a gente? E aí? Comenta para mim aí. Deixa eu ver aqui os comentários. Bom, entendeu como ficar forte essa sacada aqui? Entendeu desse propósito? Eu mostro que ele já gasta esse dinheiro por mês. Todo mês ele gasta duzentos reais por mês em produto. E aqui ele já vai ter cento e cinquenta reais por mês. E vai ter todos esse benefício que ele não tinha antes. Ficou claro para nós isso aqui? Entendeu essa sacada aqui? Que você mostra que ele já faz tudo isso, porém ele não tem nenhum benefício disso aqui. Ele gasta mais por mês e aqui ele vai ter por menos valor todos esses benefícios lucrando tanto com a empresa, benefício, a comercialização e o negócio. agora de fato comenta pra mim que eu tô vendo aqui o meu celular aqui, tá? Comenta pra mim aí. Entendeu? Ficou claro? E se você acredita que assim a pessoa fecha ou não fecha com você? Você explicando assim, você provou pra ela que tem uma empresa top esperando ela, uma empresa segura pra ela, ela tem benefícios se associando com a empresa, ela pode comercializar mais de 100 minutos e ter uma lucra presencial aqui. Você mostra o negócio que ela pode ter, alavancagem, e você mostra que ela já faz isso todos os meses com o valor ela já faz todos os meses, só que aqui ela tem tudo isso em um lugar só. E aí? Comenta pra mim aí o que você vai esconder aqui. Mostrando assim, o que você acredita? Que seu fechamento vai ser muito maior, sim ou não? Coloca aqui pra mim. O fechamento vai ser maior ou não vai? Você pode ver, é uma forma simples, gente, de fazer. Talvez você que está vendo aqui, ficou pequeno, pára, aparece que ficou um pouco bagunçado, mas como a folha, eu vou pegar uma folha aqui, peraí. Ó, tá vendo? A folha, ela é compridinha, então aqui, ó, você coloca a empresa, aqui você coloca o benefício no meio a pessoa, aqui você coloca o negócio, aqui você coloca a venda e aqui você coloca o valor pra pessoa inicializar. Na folha, ela fica totalmente perfeita pra você aqui. Eu até desenhei aqui, vê, pra você entender, é, uma forma pra você entender isso aqui, peraí, peraí, que eu vou fazer pra você, agora já, ao vivo é assim, ó, pra você entender, tô aqui fazendo, tá, peraí, ó, eu desenho muito isso aqui quando eu estava explicando isso aqui pras pessoas da minha equipe, tá, quando você dividir o quadro, você treina isso na sua casa, tá, você divide o quadro assim, deixa eu ver se parece isso aqui, ó, tá vendo, então aqui é o negócio, ou, perdão, a empresa, né, a empresa, então, nessa parte da folha, você coloca a empresa, nessa parte da folha, você coloca os benefícios, nessa parte aqui, você coloca o lucro, que a pessoa vai ter, nessa parte, você fala do negócio, e aqui você fala de como ela entra no negócio, como que ela se associa à empresa, olha o espaço que você tem numa folha pra você fazer isso, um lado da folha é o suficiente pra você potencializar o seu fechamento de novas pessoas no seu negócio, fica o claro que você estiver aqui comentando agora, peraí, aquele 100%, bem simples ilegal, Felipe, foi incrível essa condenação, é mesmo, muito top esse negócio, deixa eu ver mais aqui, verdade, bem melhor esses índices e com clareza de fechamento, com serviço de fechamento, mostrou números, fechamento na série, é isso, e isso, é importantíssimo, mostrar os números da pessoa, porque assim, quanto que é 30% de um real? 30 centavos, quanto que é 1% de um milhão? 100 mil, 100 mil, é 100 mil, 100 mil reais, certo? 1% de um milhão é 100 mil reais, o que você prefere? 1% ou 30% de um real? É óbvio que você prefere 1% de um milhão, só que você precisa fazer que a pessoa entenda isso, quanto que é 5% e 30%, quanto que é 30% e 40%? E quando eu pergunto quanto que ela gasta, eu uso isso no fechamento, então o que ela vê? Caramba, eu já gasto isso, qual que é a dificuldade que eu vou fazer nesse negócio? Eu só tenho a ganhar, e isso, por isso que é matador a pergunta aqui de quanto a pessoa ganha, para que agora aqui você faça um fechamento posteriormente incrível no final, e a pessoa fala assim, cara, eu quero perder nesse negócio. Bom, fez isso, entrou, você ganhou 250 reais já com a indicação dessa pessoa. Tá? Deixa eu ver aqui o que tem lá no comentário, se ficou claro, é só colocar em prática. Perfeito. Isso é muito importante. Se você não colocar em prática, você nunca vai ter resultados com esse negócio. Tá? E uma coisa que eu sempre, sempre falo, que a minha equipe sabe, que eu falo muito disso, vem a pergunta aqui, ninguém fica bom naquilo que faz pouco. Anota isso, ninguém fica bom naquilo que faz pouco. Por que que você vê esportista, atletas, treinando todos os dias, executando todos os dias, porque se ela não colocar em prática aquilo que ela aprende, não treinar a fazer aquilo, ela não atinge a sua máxima performance. não é à toa que eles treinam todos os dias. Então, qual que é o seu treinamento? É você fazer na sua casa e ir pra rua fazer o negócio. Ah, infeliz, mas tenho medo de queimar as minhas pessoas. Eu tenho medo de perder contato. Ei, você já está perdendo em não fazê-los. Quando você não faz, você já está perdendo, você já perdeu as pessoas. Então, você está buscando, sim, se você não vai fazer o negócio, obviamente você tem em não, você já perdeu as pessoas. Então, para de ter medo de perder quem você não tem. Você já perdeu. Se você não fala, você já perdeu. Então, fale desse negócio pra todo mundo de uma forma simples, duplicada, que ela olha e fala caramba, eu consigo ver. E como que eu falo daquela pessoa aqui? Ah, em detalhe, nós temos, ou eu uso agora, tá? Nós temos 11 formas de ganhos. Aqui, eu te falei de três formas de ganhos. A pessoa fala, caramba, além de tudo isso aqui, tem mais? Aí, você fala assim, sim, só que depois eu comento sobre isso. O importante é você conhecer o nosso negócio inteiro. Aqui também tem reconhecimentos, exemplo, de viagens com o cruzeiro. E aqui vai uma dica de ouro pra vocês, tá? Dica de ouro. Pega o seu celularzinho, tá? Seu celular, e faça, pega fotos do cruzeiro. Tem na rede que tem foto no cruzeiro, de todos que tem foto no cruzeiro. Da empresa que foto no cruzeiro. E faça no seu álbum do celular um álbum escrito cruzeiro. Por quê? Você vai falar que a empresa tem reconhecimento de cruzeiros. E olha, eu vou te mostrar aqui, pra que você veja com seus próprios olhos, o último cruzeiro que teve da empresa. Aí você vai e mostra pra ele, isso se chama prova social. Você vai mostrar que de fato tudo que você falou aqui acontece. O que você falou aqui é verdade. Porque você falou agora que tem 11 formas de treinos, só que você falou só três. E uma das próximas formas de treinos é viagens de reconhecimento que a empresa tem. E olha aqui a foto pra você ver dos reconhecimentos que teve. No último cruzeiro que teve. Aí você mostra lá as fotos dos diamantes, dos brunos, dos regras que estavam no navio, mostra que realmente aconteceu. Sabe o que vai acontecer? Fechamento. Você acabou de fechar a pessoa porque você mostrou tudo isso pra o social. Acontece. É só, cara, ela vai estar dentro. Ela vai estar dentro. Deixa eu ver aqui em cima do comentário. Sim, claro, porque é definitivo. Simplificado o máximo possível. Ninguém fica bom naquilo que faz foco. Isso aí, Maria. É isso aí, ninguém fica bom naquilo que faz foco. Nunca, nunca. Ninguém acabou de fazer foco. Bom, deixa eu ver se eu tiver uma coisa aqui. Se eu tiver foto com pessoas que estão no cruzeiro. Exatamente, se eu tiver fotos. Bom, vamos lá, exemplo, tá? Você tem uma foto comigo, exemplo, você tem uma foto comigo. E você sabe que eu fui pro cruzeiro. Pega a foto do cruzeiro e pega uma foto que tirou comigo. E mostra, ó, esse aqui é o Felipe que foi pro cruzeiro. E olha aqui a minha foto com ele. A pessoa fala, caramba, é real. É verdade. Pô, você tem o Diego que foi, você tem o Edson Arruda que foi pro cruzeiro. E você tem uma foto com o Edson Arruda, coloca a foto lá pra você mostrar pra pessoa que aquilo é real e você tá ali junto com essa pessoa. E você mostra que você é próximo da pessoa ainda. Que a pessoa vai te ensinar a fazer esse negócio. cara, de fato, vai dar fechamento ou não vai dar fechamento? Coloca aí comigo. Você acredita em dar fechamento? Coloca aí. Sim ou não? Deixa eu ver aqui. Parabéns, espera. Somos. Demais é top. Vamos ver aqui. Conrad sim. O Conrad foi porque eu fui na casa dele e expliquei tudo isso que foi no papel e caneta. Não é, Conrad? Fala aí. Vamos lá. Expliquei tudo isso pra ele. Ele foi encantado falando vocês pra ele. Vamos lá. Sim, fechamos muito. Show. É isso aí, galera. Então, perfeito. Sim, com toda a certeza. Show. Então, sim, 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 tenho a certeza. Então, gente, de fato, treme em fazer isso. Vai ficar gravado aqui pra que vocês possam ver, rever, ver e rever. Uma dica importante é a história do YouTube, quando você for ver o vídeo novamente, ele observa a sua internet e, às vezes, ele coloca a qualidade baixa pra que não consome o nome da sua internet. A dica é, Filipe, mas como que eu faço isso? Vou ensinar, eu sou de ensinar, eu gosto de falar e a pessoa saber do que eu tô falando. Deixa eu pegar um vídeo qualquer aqui, só de exemplo. Deixa eu ver aqui. Ó, vou pegar essa aqui, uma música. Deixa eu pular o comercial aqui, né? Tá indo aqui, peraí. mais um comercial, né? Mais um comercial. Bom, pulei. Ó, deixa eu ver se nesse vídeo vai ter isso. Deixa eu pular pra vocês ver melhor aqui, ó. Tá vendo? Ele não tá com uma imagem muito boa. Quando você clica aqui e vem aqui, ó, nos três pontinhos, qualidade, ó, se você vai conseguir pegar a câmera, pegou, qualidade, é melhor, qualidade. Você foi, deixa eu botar aqui, ó, clicou, vai nos três pontinhos, vai aparecer a qualidade, tá vendo? a qualidade, ó. Olha aqui. Então, tem qualidade isso aqui. Tá vendo aqui, ó, recomendado. Dá pra você ver aqui e ver a qualidade e aumentar a qualidade da imagem. Tá vendo? A qualidade da imagem mais alta. Então, dá pra você aumentar a qualidade da imagem e fica melhor pra que você consiga ver depois certinho aqui, tá bom? Porque às vezes você abre novamente, você fala assim, pô, mas aí, parece que eu tô boa. Não é. É que você tá assistindo com uma qualidade ruim, tá? E eu tenho certeza que muitas pessoas nem sabiam disso. Você sabia disso aí? Comenta aí. Você sabe disso aí? Comenta aí. Se você sabia ou não. Deixa eu ver. Se você não sabia ou não. Comenta aí. Você sabia? Se você sabia, coloca sim. Se você não sabia, coloca não. Se você não sabia ou não. Até hoje você viu o vídeo na internet com má qualidade, porque o próprio Facebook, o próprio YouTube derruba pra economizar até o servidor dele e também a sua internet. olha que incrível. Fiz agora e ficou limpinho. Tá vendo? Olha o Guilherme aí. O Guilherme, vamos aqui. Fiz agora e ficou limpinho. Tá vendo, gente? Já é mais uma coisa que a gente precisa aprender. Tá vendo? Por que é assim? Toda vez que eu apareço aqui eu te ensino algo novo. Pode falar a verdade. Eu sempre venho aqui e trago algo novo. Eu gosto muito disso. Olha, Maria de Mesa, não, 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 eu não sabia, eu não sabia. Melhora muito a imagem, olha o que eu te marcou aqui. Olha, eu não sabia. A Maria falou que sabia. Olha, coloquei a imagem mais alta. O Guilherme falou. José, não sabia. Não mais uma aprendizagem. eu não sabia mais uma aprendizagem. acho que é a pastora carne, se não me engano, me falava, desculpa se eu errei, mas acho que é isso. A pastora carne, falou também que não sabia, o Dimar, também fiz. Quem vai ficar topo quando ele falou, tá vendo, gente? Você não sabia. Assistia essa aula toda com a qualidade ruim e ele tinha aula com a qualidade melhor pra você. E, amigo, por que você não falou isso antes? De propósito. De propósito. Pra que você volte agora e reestude tudo isso aqui com uma qualidade melhor pra que você veja tudo aqui passo a passo e você começa a se colocar em prática. Beleza, gente? Então, vamos ficando por aqui. Ó, aí tem a Laura como aqui, ó. Mudei pra mais alto e ficou ótimo. Você é incrível, meu irmão. Até nas dicas. Estamos juntos, irmão. Como é que estamos? Você vem aqui, eu falo lá para você que pode. Imagina se você andar com meio 24 horas. Tanta coisa pra mostrar. Gente, Deus abençoe vocês. Tenha uma ótima noite. e amanhã, e amanhã, nós temos a nossa Blue Diamond apresentando o plano. Nossa amada, queridíssima, Cristina Oliveira. Amanhã, você que está aqui hoje, cola com prática do que você aprendeu e já faça, no mínimo, cinco convites para pessoas que nunca foram em empresa, porque essa mulher apresentando é certeza de fechamento. Então, amanhã, temos a nossa apresentação online com nada mais, nada menos que essa Blue Diamond Cristina Oliveira. Então, gente, manda esse link aqui dessa academia para quem está aqui hoje e cobre que a laxista produz o seu negócio dependendo disso. Tá? Um forte abraço. Fiquem todos com Deus. Deus abençoe o canal de vocês. Que vocês tenham uma noite. Abençoe a por Deus. Um fechamento incrível. E amanhã, se vemos na apresentação de negócio às 21 horas com Cristina Oliveira. Tchau. Beijo. Tchau, galera. Fiquem com Deus. Tchau. Fui.